Fala galera, beleza? Aqui que eu falo aqui, beleza? Com mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no canal De volta com mais um Sensei Awakening, esse jogo mobile maravilhoso que a gente tanto tá viciado que a gente para de jogar Então vamos lá pra falar desses dois personagens, a dupla dinâmica, pra mim a melhor dupla do jogo até agora no momento A dupla mais forte que eu tô curtindo demais, tá funcionando demais na minha composição e eu tenho certeza que vocês vão gostar Então já vai deixando seu like aí embaixo, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos novos E não esquece de conferir aqui em cima, que também tem na descrição o link do nosso canal de lives daquela plataforma roxinha que o YouTube tanto odeia Confere lá, dá um follow lá no nosso canal de lives e chega junto com a gente nas lives lá semanalmente Tenho certeza que você vai se divertir, estamos sempre jogando algum jogo de anime, algum jogo divertido, algum jogo maneiro Então dá essa chance aí, dá um follow no nosso canal de lives lá e chega junto com a gente Vamos lá, vamos falar então de Doku de Libra e Mu de Ares, essa dupla dinâmica maravilhosa, tão forte nesse jogo Dupla muito, muito forte pra mim, a mais forte do jogo até agora Vamos começar falando do Mu, que é um personagem que pode ser tanto defensivo como pode ser também com dano explosivo pro seu time Ele quebra todo mundo com dano dele massivo, ele pode levar a comp inteira do cara num hit só Então vamos falar dele primeiro, porque o Mu é tão importante nessa comp Primeiro, se você precisa que ele defenda o seu time, defenda um personagem, uma peça chave da sua composição Ele vai levantar a barreira, você consegue usar ele pra levantar essa barreira aí Pra manter aquele personagem a salvo e o inimigo já vai pensar duas vezes em atacar aquele personagem Que você botou a barreira, ele sabe que se ele bater muito na barreira, você vai absorver o dano E depois explodir o dano todo em cima dele de volta, vai jogar o dano todinho de volta na cara dele Explodindo o time inteiro Então nesse sentido ele é muito bem balanceado, ele pode ser tanto defensivo como ele pode ser ofensivo Levantando cada vez mais barreiras pra absorver mais dano e explodir tudo de uma vez depois O Doku, como vocês sabem, o Doku é um dos maiores DPS do jogo atualmente Ele tem um dano massivo muito, muito alto, muito alto mesmo e que também pega em área Então ele é bem forte, mas ele já tem um custo bem alto, a energia que ele consome pra atividade do cólera do 100 dragões É 4 energias, então é um custo bem alto Botar ele sozinho, como único DPS pra carregar o time, possível, porque é um custo muito alto Dá pra fazer? Dá, mas você vai sofrer muito porque se ele for o DPS único do seu time O adversário vai focar em parar ele e assim você vai acabar ferrando muito A junção dos dois acaba sendo muito boa porque o Doku tem um DPS muito forte O Mu pode defender qualquer um do seu time e devolver o dano ainda por cima Ou se o cara focar só no Doku, você vai começar a levantar barreira pra tudo que é lado E o Mu vai explodir o time dele Ou se ele focar no Mu, você tem o Doku livre pra arrancar o máximo de dano que ele puder do seu adversário Agora uma coisa muito importante nessa dupla aí É você saber analisar qual dos personagens vai ser o seu principal dano durante a partida Conforme a composição do seu adversário Você vai olhar a composição dele, vai analisar, se ele tiver muito dano em área Você vai focar em dar dano com o Mu Focar em levantar o máximo de barreiras do Mu possível que você conseguir Você absorver bastante dano de uma composição que tenha, sei lá, Aiólia Ou Saga de Gêmeos E esses personagens que dão dano em área Então você vai focar em dar dano com o Mu, levantar o máximo de barreiras que pode Pra absorver o dano, devolver tudo de uma vez Se for uma composição de personagens com ataques individuais, que são single target Então aí o Doku você vai poder acabar desferindo mais dano com o Doku Porque o Mu você vai usar pra erguer a barreira apenas pra defender O seu personagem que estiver sendo focado Se ele estiver focando em um personagem que é peça-chave da sua composição Você pode levantar aquela barreira Pra defender o seu personagem e ainda dar mais um pouquinho de dano Pra ajudar o Doku lá A derrubar o time adversário Então ele tem várias situações Você pode analisar conforme o adversário Qual vai ser o dano principal do seu time E outra coisa, além de tudo pra dar suporte Uma base legal pra essa dupla dinâmica O Milo de escorpião Pra ser mais um DPS dentro do seu time Só que com custo zero O Milo, como vocês sabem Ele não custa nada Pra usar a habilidade do ciclone escarlate E o dano dele também é ataque básico Que pode gerar Ou botar a marca do dragão Ou dar um follow-up de hit também Pra dar mais dano ainda No seu adversário Além de dividir as atenções E o seu adversário pensar Se foca no Milo, no Mu ou no Doku Então ele acaba ajudando bastante Essa dupla dinâmica aí Como vocês podem ver aí do lado Vocês viram durante esse vídeo todo Os dois tem um dano muito alto Tanto o Mu quanto o Doku Então acaba sendo muito bom Às vezes numa partida os dois complementam O Mu explode primeiro Ranca meio time E o Doku finaliza O resto da outra metade do time É muito divertido Estou me divertindo bastante No PvP Jogando com essa composição Que vocês estão vendo aí do lado Tentem aí vocês Que tem esses personagens Se não tiver Se tiver um deles só Tenta uma composição legal Diferenciada Não se prende só nos jogadores Nos personagens Que são top tier Que tem habilidades mais roubadas E tudo mais Não se prenda nisso Joga o seu jogo Se divertindo Se divertindo com qualquer Que seja o personagem Que você goste Gosta o seu personagem Foca nele Fazer uma composição maneira Com ele E se diverte no jogo Que esse top não sei o que Se divirta Gosta de se divertir no jogo E aproveitar ao máximo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber as notificações E dá aquela força lá Dá um follow no canal de live Que estava passado Espero que vocês se divertiram Aqui comigo E que eu tenha ajudado vocês É isso Valeu E até mais